A primavera começou no domingo e a nova estação já aquece o mercado de flores que está com expectativa de crescimento nesse ano. Diferentes cores, tamanhos, espécies. Um paraíso para quem gosta de plantas. Chegando a primavera, então a variedade aumenta, daí eu dou uma passadinha para dar uma olhada. Sempre tem alguma coisa que interesse. O mercado das flores na Seas, em Curitiba, é mesmo o lugar ideal para fazer as compras de primavera. A gente vem toda semana para poder renovar, sempre tem novidade, sempre tem coisa muito bonita, coisas novas, é tudo aqui. Neste box, a especialidade são as orquídeas. Norival cultiva e vende aqui na Seasa, além de participar de exposições. Eu estava em Burmenau fazendo exposição, agora dia 12 de novembro a gente vai estar no Joinville, na festa das flores. Então o Seasa deu essa oportunidade para belíssimas flores trabalhar aqui dentro e divulgar o produto dela. Eu ensino a pessoa a cultivar. Por quê? Você ensinando a pessoa, você vai trazê-la para o mercado e ter o conhecimento das flores. Não só a orquídea, como outro tipo de flores também. Com a chegada da primavera, o movimento por aqui aumenta. Muita gente aproveita o calor e a mudança de estação para procurar novidades. A gente tem percebido um aumento bem significativo de consumidores, clientes em geral, pessoal que procura muito agora a renovação de jardins, da estação da primavera, aumenta as opções de variedades, de plantas, flores em geral. No ano passado, o valor bruto de produção da floricultura no Paraná foi de quase 250 milhões de reais, 15% a mais do que em 2022. Neste ano, o inverno mais seco castigou os campos, mas a expectativa é de que na primavera a produção melhore. Pedro é um dos produtores locais. O cultivo fica em Araucária. Ele vende as plantas aqui na Seasa. São flores rasteiras e folhagens. Bonito, tempo bom, o pessoal vem atrás das flores, né? A produção de flores no Paraná está espalhada por diversas regiões do estado. Embora não tenha grande tradição nesse mercado, a floricultura paranaense é bem variada e tem crescido cada vez mais. São José dos Pinhais e Curitiba e região metropolitana se caracteriza pela produção de gramas, assim como em Marialva também. A produção de plantas ornamentais pega um eixo de Agudos do Sul e Piem. A produção de orquídeas está concentrada no oeste do estado, em Toledo, Maripá, Marechal Cândido Rondon. No entanto, Bituruna, no centro-sul do estado, tem se destacado na produção de orquídeas. A produção de rosas está localizada principalmente na região de Marialva e Mandaguari. Crisântimos, em Uniflor, Apucarana, Marialva e Mandaguari também. Desta forma, contando com mais outras 30 espécies de flores distribuídas no estado, temos nos pequenos municípios, pequenos negócios ligados a essa atividade, aonde detém importância econômica e social.